Olá, sou o coach financeiro Nathanael Buogo da Inteligência Aplicada e hoje vou falar sobre como vencer um obstáculo. Quando você encontrar um obstáculo na sua vida, pense em enfrentá-lo como um problema a ser resolvido. Por que isso? O problema nos traz sensação de perda e desânimo. Já percebeu isso alguma vez? Quando você encara o problema como um desafio, lhe dá mais força, pois quem vence desafios é quem quer crescer e evoluir. Pequenas atitudes podem mudar o rumo das suas finanças. Vem conversar comigo e no nosso bate-papo mais dicas como esta estarei lhe passando, pois quero estar junto com você nesse processo de mudança financeira. Legenda Adriana Zanotto